Bom, é uma novidade, porque o Rodrigo Ribeiro, jovem, muito jovem ainda, mas ele já se propõe a enfrentar uma missão bastante difícil, que é chegar lá à prefeitura de Araquara, comandar uma cidade de quase 230 mil habitantes. Rodrigo, para a gente começar a nossa entrevista, eu pergunto, você com toda essa juventude, qual é o seu objetivo? O que lhe deu na cabeça realmente de disputar uma eleição tão difícil como essa? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Esquentar o seu nome ou realmente chegar lá? Bom, Madalena, o meu objetivo como candidato a prefeito é realmente realizar um trabalho, uma missão de resgatar a nossa cidade, que durante 20 anos, você, mais do que ninguém, cobrindo aí todas as notícias durante todo esse período, acompanha os entre-sais da política e sempre os mesmos candidatos aparecendo. Há 20 anos, quando eu vim para Araquara, já tinham os mesmos candidatos querendo disputar a eleição e agora estão prometendo mais uma vez que vão cuidar dos pobres, que vão ajudar os pobres. Então, eu, como cidadão, cresci vendo políticos dizendo que ia cuidar das pessoas. As ideias são sempre as mesmas, mas, na realidade, quando a gente se depara com os problemas que nos afligem, a gente observa que não foi feito nada que efetivamente deu liberdade para as pessoas. Então, a minha candidatura é mais uma maneira de conscientizar a população de Araquara que, assim como existe uma maioria silenciosa que está indignada com essa mesma política que não muda, essa política do coronelismo, são sempre os mesmos, aquela tática das tesouras, uma hora está na mão de um, uma hora está na mão do outro, que eu também vejo isso, acompanho isso na cidade e que eu, ao invés de ficar em casa, sentado, reclamando, falando mal do imposto que sobe, do IPTU abusivo, dos drones que cobram injustamente os valores das nossas áreas construídas nas residências, que eu decidi, então, fazer algo pela cidade. Então, a minha candidatura é a candidatura de um cidadão inconformado com as coisas, é uma candidatura legítima, amparada pela lei eleitoral, amparada pela Constituição, que quer dar voz para a maioria que está cansada de ver sempre os mesmos. E não, Madalena, eu não estou entrando nessa disputa para esquentar nome, não. Por quê? Eu não sei qual será o futuro que nos aguarda em Araquara. Não dá para eu esperar dois anos para pensar em uma outra candidatura, ou quatro anos para me preparar, porque daqui quatro anos ou dois anos pode ser tarde. Então, a Araquara precisa de uma mudança agora, neste exato momento, e eu quero ser essa única opção nova, renovadora, para ajudar a nossa cidade. Luiz Antônio, vai com você. Rodrigo, o ano que vem, o próximo prefeito pode encarar uma segunda onda do coronavírus, né? E tudo aquilo que a ciência já estabeleceu de necessário, num momento como esse, é, por exemplo, o uso de máscaras, álcool em gel e, em alguma medida, o distanciamento social que foi adotado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E você é crítico a isso tudo, né? Você postou recentemente nas suas redes sociais, nenhum dos sete candidatos a prefeito falou que será contra uma segunda onda de lockdown, caso o governador de São Paulo decrete. nenhum se opôs à obrigatoriedade da vacina chinesa. Não firmaram compromisso com a volta às aulas em 2021. Então, mesmo ciente da possibilidade de uma segunda onda, você é contra o uso de máscara, é contra o lockdown, é a favor da volta às aulas e contra a vacinação. A população vai viver um salve-se quem puder? Onde está aí que eu falei que eu sou contra a máscara? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho um vídeo seu, então deixa eu só justificar. Tem um vídeo seu, uma live feita na Avenida Pablo Picasso. Você, inclusive, dizia, olha, isso aqui é um absurdo, o uso de máscara, a gente tem que andar com isso o tempo todo. Não vou exibir agora, que é contra as regras, mas depois da entrevista eu posso exibir você falando isso. Maravilha. Quando a gente fala do uso obrigatório das máscaras, a gente precisa entender em qual é o momento que há necessidade. Então, quando houver aglomeração, é claro que é importante usar a máscara. Agora, se eu estiver sozinho, por que eu vou usar? Por que eu posso ser preso, por exemplo, numa praça, ser abordado de forma agressiva por guardas municipais? Simplesmente porque eu estou isolado usando uma máscara. Então, a minha preocupação é com uma obrigatoriedade sem critério científico. Agora, quando há aglomeração, já está mais do que comprovado que a máscara ajuda a você evitar que haja proliferação de gotículas que podem ter, sim, contaminação do vírus. Quando a gente fala da não obrigatoriedade à vacina, não quer dizer que nós seremos contra a população se vacinar, só que nós daremos a liberdade. Faremos, inclusive, caso eu seja eleito prefeito, uma campanha de conscientização sobre a importância da vacina sem usar a palavra obrigatório. Então, são coisas diferentes. Lockdown também. Então, eu sou totalmente contra. Inclusive, a OMS recentemente fez aí um reajuste na sua política e disse que não existe, que não é saudável você fazer um fechamento total do país para conter o coronavírus. E isso daí Jair Bolsonaro já dizia no início desse ano. Então, eu sou a favor de políticas que realmente garantam a segurança sanitária dos cidadãos, mas sempre respeitando a individualidade e a liberdade das pessoas. E a volta às aulas? As aulas, a gente tem aí uma proposta de realizar um ensino híbrido. Então, temos crianças que podem frequentar as aulas. Temos famílias que estão sofrendo por não poder levar seus filhos para a escola, estão tendo dificuldade de poder trabalhar. Então, empregos estão sendo comprometidos, problemas sociais estão sendo comprometidos. Temos famílias que têm crianças e adultos em grupos de risco e nós queremos fazer um ensino híbrido. Então, aqueles que estão em situação de risco, eles terão aula em suas casas, através da internet. Aqueles que podem ir, principalmente, em muitos casos, nas periferias, muitas mães e pais não têm condição de pagar um plano de internet. Isso interfere na educação da criança. Então, se a gente puder levar essa criança para a escola para que não comprometa o ensino dela, nós faremos isso. Rodrigo, eu li o seu projeto de governo aqui. Uma das palavras que você utiliza, e utiliza bastante, é a palavra conservadora. E eu quero pegar pelo lado semântico até da própria palavra em si. Você disse que vislumbra uma cidade moderna e conservadora. Eu queria entender de que maneira você consegue ser moderno e, ao mesmo tempo, conservador. Como é que você encara Araraquara nesse tipo de conceito? Vamos lá. Quando a gente fala de conservadorismo, o conceito é simples. É a gente tomar atitudes e fazer escolhas que vão nos proteger, que vão nos fazer bem. É apenas isso. Então, por exemplo, se eu vier para uma bancada do jornal com uma camisa regata e com o cabelo mal aparado, vocês vão me rotular de alguém descomprometido, alguém que não tem preocupação com a entrevista. Então, qual é a minha atitude conservadora? Para que eu não seja rotulado de alguém desleixado? É eu vir bem apresentável. Vou colocar um terno, uma gravata. Então, esse conceito de conservadorismo está presente em todas as pessoas. As mães, quando têm problemas financeiros nas suas casas, elas são conservadoras em poupar o dinheiro que têm para não gastar de uma forma irresponsável e comprometer a alimentação e os cuidados do lar. Então, essa é a visão conservadora que nós falamos. E, com isso, tem, sim, como atrelar a modernidade, porque você pode desenvolver tecnologias, pode dar atenção para as mudanças culturais e sociais, levando em consideração sempre a prudência que é necessária para manter a harmonia da sociedade. A possível invasão de uma escola por motivos supostos ideológicos não faz parte desse conservador, então? Eu sou totalmente defensor do projeto Escola Sem Partido, que garante que, em sala de aula, não tem que ser espaço púlpito para a doutrinação, sejam elas de direita ou de esquerda. Chico Lourenço está conosco e também participa da Sabatina. Pois não, Chico? Pois, a minha pergunta que eu tenho para o candidato Rodrigo Ribeiro é sobre segurança pública, porque as suas propostas de governo, Rodrigo, elas se baseiam, na verdade, em 10 pilares. E, claro, que segurança pública é um deles. E você é de uma região de Araraquara, região norte, que é uma das mais problemáticas, quando a gente fala, da necessidade de maior cobertura policial, de mais patrulhamento, de um trabalho mais ostensivo por parte da segurança pública. E você fala, no seu plano de governo, de firmar convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para reabrir bases comunitárias da polícia lá no Selmidei e também no Vale do Sol. Eu te pergunto o seguinte, você acha que simplesmente construir bases, espaços físicos para a polícia resolve a problemática da segurança pública na região norte de Araraquara ou qualquer outra região da cidade sem aumentar o efetivo, que aí ampliar o efetivo já é responsabilidade do Estado? Obrigado pela pergunta, Chico. Bom, inclusive, se vocês observarem o meu plano de governo, a ordem dele é um tanto quanto diferente, que a gente coloca como primeiro tópico a segurança, porque foi feita uma pesquisa com os meus seguidores, com o cidadão de Araraquara, e eles disseram para mim que a principal demanda que eles têm é a segurança. E a segunda, emprego e renda. Então, essa vai ser a prioridade do meu governo. E, se tratando de segurança, no ano passado, assim que eu assumi o posto de assessor parlamentar do deputado estadual Douglas Garcia, foi a primeira demanda que eu encaminhei para que tivesse uma atenção do governo do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma resposta através do secretário de segurança do Estado e houve uma simpatia de retomar a base, no caso, na região norte de Araraquara, mas, por interesses e vontade política, isso não aconteceu. Então, isso, para mim, ficou claro, que, se houvesse uma iniciativa da atual gestão e do antigo comandante da polícia militar, nós teríamos uma base comunitária. E, Chico, eu não considero algo tão simples assim retomar a base comunitária. Eu considero simples a solução que algumas ideologias dão para a segurança, falando que é só você trocar a iluminação pública que você já diminui a segurança, que você ter grupos de WhatsApp já ajudam a combater violência. Inclusive, foi isso que eu ouvi no comando da polícia militar aqui de Araraquara. Claro que essas propostas são válidas, elas auxiliam, mas elas não são o carro-chefe para você combater a segurança. Nós temos políticas que colocam a polícia como um dos principais órgãos de opressão da população. E eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergo que falta, sim, presença de um órgão que garante lei e ordem na sociedade. Eu acredito que quem mora no Adalberto Roxo, como eu morei por 16 anos, e conhece o campo da Carlos Alberto Meluso, está indignado de ver aquele espaço que era utilizado por crianças ser dominado hoje por adolescentes que usam drogas, que fazem venda de maconha, de cocaína, e isso não ser combatido. E nós tínhamos uma base comunitária lá e ela foi tirada por vontade política. Falaram que foi segundo estudos especialistas, mas não é verdade. É possível, sim, dialogar com o governo do Estado de São Paulo e elaborar propostas que aumentem o efetivo da polícia militar. A prefeitura se colocará à disposição para oferecer o prédio, e não só para apoio da polícia militar, não. Apoio também da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros. Nós temos uma proposta de reativar a Brigada Civil de Incêndio, também treinar cidadãos nas regiões periféricas para que eles tenham capacidade de combater as chamas logo no início dos incêndios. E ter uma base comunitária nesses bairros periféricos auxilia, dá suporte para que essas comunidades tenham condições de resolver os seus dramas nas suas respectivas regiões. Bom, vamos girar o mesão. O Ari Campos também está em contato conosco. Ari. Rapidamente, Luiz. A gente falou em segurança pública e eu quero continuar nesse tema porque dois candidatos já se mostraram a favor de armar a Guarda Municipal. Como a Guarda foi citada aí pelo candidato... Candidato, você tem essa linha, essa tendência também de armar a Guarda Municipal de Araraquara? Obrigado pela pergunta, Ari. Então, nós já temos uma lei em Araraquara que permite o uso de armas por parte dos agentes públicos. O que nós precisamos é ter a cautela da Guarda Municipal não abusar do poder que lhe é devido segundo a Constituição. Mas queremos, sim, armar. Pois não, Madalena? Agora, o Rodrigo abriu a entrevista resgatando a situação da mesmice. Então, você abriu lembrando que Araraquara tem há 20 anos sempre os mesmos e que nós somos testemunhas disso. Agora, você também não acha que você faz parte da mesmice? Porque você, por exemplo, é assessor de um deputado na Assembleia da Ativa onde, vergonhosamente, os deputados custam quase 300 mil reais mensais mantendo um secto de assessores e você é um deles custando realmente essa enormidade. Então, quer dizer, você contesta o velho, mas pratica o velho que nós criticamos tanto aqui, exatamente, no nosso programa, que tem que mudar essa farra com o dinheiro público, com essa 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 campada de assessores que custa uma enormidade e nós estamos pagando para que vocês façam muito pouca coisa. Você não acha que é muita incoerência, muita hipocrisia essa história de, olha, vamos mudar aquilo que, sabe, nos parece que nos prejudica, mas, no fundo, no fundo, fazem exatamente a mesma coisa do que fazem os outros. Você não acha que é um pouco de hipocrisia isso? O que você acha desse custo de 300 mil reais do seu deputado e você como assessor? Quantos assessores tem o seu deputado? Vamos lá, Madalena. Eu sou um defensor da liberdade e da promoção da individualidade, da autonomia do cidadão e eu concordo plenamente com você. Eu acho um absurdo a ALEF, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, custar cerca de um bilhão para os cofres públicos e, assim, eu lamento também o valor alto que é pago para os 93 deputados. Então, eu não posso apenas aqui falar do meu. É uma máquina que existe de burocracia e de... Não vou falar de roubo, mas de espoliação do dinheiro público. Eu concordo plenamente com você. Madalena, eu vim aqui, inclusive, eu gostaria de propor um compromisso com a sua rádio, com o seu programa. Eu conversei com a minha equipe, com o partido no qual eu faço parte. Vocês devem ter conhecimento que eu estou fazendo uma campanha sem usar um centavo de dinheiro público. eu entrei no site dos candidatos, todos receberam dinheiro de fundo partidário. Apenas eu abri mão, eu não usei dinheiro de fundo partidário. O PRTB tinha direito a uma pequena fatia de fundo eleitoral, mas o presidente Levi Fidelix também abriu mão de usar esse fundão. E a minha campanha está sendo a que tem a maior arrecadação por meio de vaquinha de todos os candidatos. Eu tenho pessoas que me doaram cinco reais para me ajudar na campanha, pessoas que me doaram dez reais e é essa política que eu acredito. É a política onde, quando as ideias são propostas para a população, ela compra e ela paga por essa ideia. Então, a minha candidatura é 100% legítima e não tem dinheiro público. De todos os candidatos, eu sou o único que não está usando. E agora vem mais um compromisso que eu gostaria de ter com o senhor e com essa equipe. Eu quero reduzir em 50% o meu salário de prefeito. Eu quero diminuir e eu sei que, para isso, eu vou precisar do apoio da população e da Câmara de Vereadores. Eu gostaria de, caso ser eleito, fazer esse compromisso. Registrarei hoje em cartório, inclusive, e pedir para que vocês conscientizem a Câmara de Vereadores da necessidade de diminuir os privilégios, o alto custo que tem a máquina pública para que a gente diminua esse leviatã que existe na nossa cidade, a dívida que tem aí, já somando as dívidas futuras, R$ 447,8 milhões, hoje R$ 71 milhões e, assim, utilizar o dinheiro de forma responsável para aquilo que precisa, educação, saúde, infraestrutura e segurança. Rodrigo, você fala de um pacto para reduzir o salário do prefeito, para reduzir os cargos comissionados, inclusive, você é muito crítico em relação a isso, acusando por exemplo, o PT, de fazer boquinha, ter boquinha com cargos comissionados. Agora, qual que é a diferença de um comissionado do PT do seu cargo que você ocupou na Assembleia Legislativa de São Paulo? Você fala em reduzir gastos do contribuinte para o futuro, mas no passado, até o dia 12 de agosto, você ocupou esse cargo de assessor e recebia R$ 6.836,59 por mês. Recebeu. Assessorando de Araraquara, o deputado Douglas Garcia. Você promete para o futuro, mas até agora não fez. É isso. Bom, conforme a gente comentou, nós temos aí uma máquina na Assembleia Legislativa de São Paulo. E você faz parte dela. E não depende de um deputado para a gente realizar essa mudança. Então, eu, enquanto prefeito, eu terei essa autonomia. Só é essa a diferença, Luiz Antônio. Rodrigo, você também, acessório Douglas Garcia, que é acusado de promover um dossiê contra pessoas que pensam diferente. Eu não estou falando de pessoas com crime, com acusações de crime. Pessoas que simplesmente se declaram antifascista. E o fascismo foi uma corrente política que integrou-se a mentalidades como o nazismo e culminou com a Segunda Guerra porque exterminavam pessoas, perseguiam adversários políticos. na visão do seu deputado. Eu imagino que você compartilha dela porque você não se manifestou contra. Ser antifascista é ser criminoso e você acha legítimo usar um cargo público como é o de deputado ou de assessores para divulgar informações a partir de visão política? Essa não é uma tática autoritária, Rodrigo? Eu sou um antifascista. Eu sou totalmente contra a interferência total do Estado. Nós temos partidos aí cidadãos que se consideram antifas, mas, na verdade, querem a volta de regimes totalitários. A gente tem hoje, graças às últimas administrações no Brasil, uma carga de impostos que está insuportável. E isso daí é a interferência do Estado. E você se opor a essa interferência abusiva é você ser um antifascista. E também a única reclamação que tem por parte do deputado são as manifestações onde existem vandalismos, onde existem quebra-quebras, violações de patrimônios públicos. Então, isso daí é crime, isso é terrorismo. E, na minha opinião, deveria existir uma lei para criminalizar. E essas pessoas não deveriam receber amparo de jornalistas, não deveriam receber amparo de partidos, porque o que eles estão fazendo é criminoso. Liberdade de expressão e de opinião tem um limite. E, em relação a essa lista que foi divulgada, não há nada que confirme, inclusive, que tem jornalista de Araraquara nela. E eu gostaria de pautar aí os meus cinco minutos que me restam as propostas de Araraquara. Eu sou candidato a prefeito e eu tenho coisas aqui muito importantes para falar do meu plano de governo para a população. É que falar da trajetória política que o candidato teve até então também faz parte da sabatina. O eleitor tem o direito de saber a trajetória de cada candidato. Até o momento tem sido assim com todos e será assim até o final. Pois não, Fernando Ferreira? Bom, uma pergunta com relação à educação, Rodrigo. Você é mais um defensor das escolas cívico-militares. Eu percebo até na proposta aqui um pequeno recuo a uma vírgula depois dessa expressão dizendo conforme interesse da comunidade. Num primeiro momento parece que havia quase que uma imposição, ou seja, vamos colocar essas escolas e agora a gente percebe uma pequena diferença. Mas a minha pergunta não é bem essa. A minha pergunta é a seguinte, um dos processos que a gente percebe no desenvolvimento do ensino é a questão da intuação do hino nacional e do hino de Araraquara semanalmente nas escolas. Você enxerga que esse tipo de inclusão resolve problemas da educação? É assim que você enxerga ou você acredita que isso é um primeiro passo? Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que não houve recuo nenhum do Fernando Ferreira. Aliás, o que houve foi um equívoco por parte da imprensa e interpretar o que os apoiadores das escolas cívico-militares anseiam? Inclusive, esse equívoco já foi demonstrado muitas vezes nesse programa quando teve a oportunidade de abrir para a população falar o que ela pensa e ela foi cancelada. Ela não teve a oportunidade de mostrar que, de uma forma majoritária, ela apoia a implantação aqui nesse programa. Então, nós queremos sim Insistir não é forçar, eu gostaria de continuar. Pois não, só porque eu acho que insistir não é forçar. Vamos lá. Então, existe por parte da população, por parte dos pais, um interesse de que seus filhos tenham uma educação de excelência. Está mais do que comprovado que as escolas cívico-militares tenham desempenho escolar acima da média. Isso daí, não sou eu quem digo, são os indicadores. Os números também. E nós temos, dentro da proposta de resgate da entoação do hino nacional e do hino da bandeira, o objetivo de resgatar o senso de dever sobre as crianças. Porque hoje nós vemos aí uma política que ensina muitos direitos e poucos deveres. E nós precisamos mostrar que, para ter uma sociedade forte, para a gente ter cidadãos conscientes, cidadãos responsáveis, que eles também têm que cumprir deveres. E é essa a nossa proposta. E aí, não pergunte para mim, Fernando, pergunte para os pais, que eu ando nas ruas e pedem e clamam pela volta dos hinos nacionais nas escolas e do hino de Araraquara. Eu acho que a comparação com as escolas é meio infrutífera, porque, quando se pega as cifras das escolas cívico-militares, comparando com a educação, por exemplo, no Estado ou municipal, é vergonhoso. Então, a comparação fica meio equivocada quando se faz esse tipo de situação. Bom, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que, quando eu era criança, eu tive aula aqui com um professor de inglês, que uma vez ele falou para mim, que eu sempre deveria prestar atenção nos jornalistas, nas ideias que eram tidas em jornais, em revistas, e que eu sempre deveria questionar e duvidar. E, hoje, eu tenho o orgulho de falar que eu tenho essa consciência que hoje eu questiono e eu critico tudo aquilo que eu leio, que eu ouço e que eu tenho independência para formar a minha opinião, para entender diversos dilemas da sociedade e colocá-los em prática, conforme a consciência me induz e, de acordo com aquilo que, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho total liberdade de exercer. Há poucos segundos, Rodrigo, se houver tempo, você responde. Revisão de pastas administrativas e secretarias está no seu plano de governo, mas você diz decidir pela readequação ou extinção. Você não sabe ainda qual vai extinguir ou qual vai ser readequada? Nós queremos ter uma gestão técnica, conforme muitos dizem, deixando claro que queremos diminuir a máquina pública. O seu tempo, infelizmente, terminou o candidato. Nós vamos, a partir de agora, então, contar mais dois minutos para as suas considerações finais. Pois não? Bom, quero agradecer a todos que deram essa oportunidade para mim. O meu partido é pequeno, eu não tive oportunidade de aparecer nos debates da TV Clube, não tive oportunidade de aparecer no debate que foi realizado pelo Cidade On, mas eu sou imensamente grato, Madalena, por esse espaço que você abriu. Minha família é inteiramente grata a você. Há 20 anos você fez coisas pela minha família que você nem sonha, você nem imagina. E o que eu desejo aqui para esse jornal é que mantenha o olhar para a população. E eu gostaria de ter o apoio de vocês, caso eu seja eleito prefeito de Araraquara, para que nós demos atenção para os reais problemas de Araraquara, para que a gente pare com disputas, brigas ideológicas, porque, enquanto isso, pessoas estão passando necessidade, pessoas estão sofrendo em filas nos postos de saúde, falta de segurança e tantos outros dilemas. Eu gostaria de reforçar também o apoio que eu tenho da família De Sante, uma família que tem aqui um legado na nossa cidade de honra, de honestidade, de respeito ao dinheiro público. E nós temos o PRTB, o apoio do vice, na figura da família De Sante, o doutor Fábio De Sante, dentista. Então, eu gostaria que você, cidadão de Araraquara, entendesse que, assim como você, eu estou cansado das mesmas propostas, das mesmas políticas e eu estou disposto a cortar da própria carne privilégios para fazer algo por essa cidade. Araraquara tem opção. A opção é Rodrigo Ribeiro, número 28, com o vice De Sante. Muito obrigado pela atenção de vocês. Acreditem nessa cidade, lutem por essa cidade, amem Araraquara, deem a sua vida e lutem pela nossa liberdade. Conversamos com o Rodrigo Ribeiro, candidato a prefeito de Araraquara pelo PRTB. A sabatina continua amanhã e até o dia 12 entrevistando a todos nove candidatos a prefeito de Araraquara.